Sob a inspiração divina, declaro aberta a sessão da segunda reunião da 16ª legislatura. Então, convido o primeiro secretário para ter assento à mesa e o segundo secretário também. Também, informo a todos que essa sessão está sendo transmitida através da TV app, no endereço www.recife.pe. Após essa reunião, estará disponível para todos aqueles que queiram ter acesso. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata. A ata da primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 4 de fevereiro de 2013. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marcos e Vicente André Gomes. Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 15h, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José de Mariano, cito à rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, Augusto Carreiras e Edberto Rafael, e a presença dos demais vereadores. Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Erivaldo da Silva, Estefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Michele Collins, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jungmann, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Wilton Brito, Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura das atas. Das reuniões anteriores, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foram as mesmas aprovadas, sem restrições. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Vicente André Gomes. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarão as seguintes matérias, constante dos ofícios 802, 803, 005-2003, 8-2013, 4-2013, 426-2012, Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada do regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Obrigado. 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 Foi aprovado, no horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Stefano Menudo, fazendo a leitura de um discurso, cópia e anexa aos anais desta casa, sobre o retorno dos trabalhos desta casa. Foi aparteado pelo vereador Amaro Cipriano Maguari, Henrique Leite, o próximo vereador a ocupar a tribuna, o vereador Gilberto Alves, trouxe o segundo relatório pelo CEB, Conselho de Educação Básica, onde explanou sobre o assunto em que medidas serão tomadas por parte da Secretaria de Educação do município. Foi aparteado pelos vereadores Aline Mariano, Henrique Leite, Jairo Brito, Priscila Krause e Marco Aurélio. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, hoje, terça-feira, 5 de fevereiro de 2013, no local de costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Após a leitura da ata, coloco em discussão, vereadores que concordam, ficam onde estão, aprovada. Peço ao primeiro secretário, adoto, o senhor Alfredo Santana, vereador Alfredo Santana, para ler o expediente. Leitura do expediente. Ofício de número 501, 502, 503, 504, ofício de número 505, 506, 507, também os ofícios 519, 804, 805, de número 505, ofício 806, de 2012, 820, também 2012, 819, de 2012, e ofício de número 508, feita a leitura do expediente, senhor presidente. Após a leitura do expediente, abriremos o pequeno expediente, o primeiro vereador escrito é o vereador Luiz Eustáquio. O segundo vereador escrito é o vereador Amaro Cipriano. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, ocupo a tribuna nesta tarde para tratar de um assunto aonde foi solicitado por grande maioria das pessoas que tem bloco de carnaval, tem troça, né, participa dos festejos de momo da nossa cidade. E a reclamação é por unanimidade em toda periferia da cidade do Recife, referente à cobrança da taxa do uso do solo para os blocos de carnaval, ter o direito de sair nas suas comunidades, nos seus bairros, e que na verdade a gente vê um equívoco da administração passada em aprovar uma taxa para bloco de carnaval pagar uso de solo. Por quê? Porque o bloco, ele não fica parado, ele é móvel. Então o bloco sai, né, para fazer, abrilhantar o carnaval da cidade e tem que pagar uso da taxa do solo. Então, muitas pessoas me procurando, achei importante porque, na verdade, tem fundamento. Eu estava na prefeitura hoje, lá na secretaria mesmo. Eu fui procurado por vários donos de bloco, inclusive pedindo para eu pagar taxa de uso de solo. Digo, meu amigo, você que é dono do bloco, procura, né, a administração, que eu não vou entrar nesse rolo não, sabe? Ele esmagaria o boneco, sai pulando no meio da rua e eu vou pagar a taxa do boneco andando ou boneco parado. Ah, digo, olha, veja bem, vamos conversar. Eu acredito que o prefeito da cidade do Recife, Gerardo Júlio, após o carnaval, vai rever com toda a sua equipe, sua assessoria, essa questão, porque, na verdade, a grande maioria desses blocos, pessoal que é dono de bloco, ele fica procurando a prefeitura para arcar com as despesas do bloco, procurando orquestra, carro de som, atração que vai brilhantar nas suas comunidades e ele não tem recursos, às vezes, para pagar essa taxa do uso de solo. Então, eu já faço um alerta a toda assessoria, a prefeitura, para que reveja essa situação de procurar um meio para que, no próximo carnaval de 2014, seja revisto esta questão de eliminar, de uma vez, essa questão da taxa do uso de solo na nossa cidade. Eu acredito que a maior parte dos meus pares que estão aqui presentes, vereadoras também, serão solicitadas referentes a esse assunto e já começam a mexer e complicar um pouco a questão das pessoas que não têm recursos. Outro assunto que eu quero aqui frisar nessa tribuna é uma denúncia à empresa Queiroz Galvão. Eu estive em São Paulo e a Queiroz Galvão está fazendo uma grande obra, dois milhões e meio, e aqui no Recife ela se omitiu de um compromisso com a comunidade. Eu conversei com um engenheiro desta casa referendo a esse assunto e está declarado a falta de compromisso da empresa Queiroz Galvão com a comunidade da rua Manoel Inácio, no bairro de Jardim São Paulo. Construíram os prédios, as torres da liberdade e assumiram o compromisso com a comunidade que após terminar a construção faziam o recapiamento da via que eles danificaram. E até agora não fizeram. Já fui à empresa Queiroz Galvão, mandei ofício pela Câmara, o síndico do prédio da Vila Jardim também comunicou e nada foi resolvido. Eu vou insistir denunciando a Queiroz Galvão até ela cumprir com o que prometeu a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Permutando com o vereador Marco Aurélio, o vereador Luiz Eustac ocupará a tribuna no pequeno expediente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é uma alegria grande voltar à tribuna nesta casa, nesse momento novo, nesse novo mandato e parabenizar cada companheiro que está chegando e para nós vai ser uma honra poder estar aqui juntamente com vocês, os antigos e os novos, poderem estar aqui cuidando dos assuntos do Recife, representando a população que nos elegeram para esses quatro anos. O que me traz na tribuna nesta tarde, senhores vereadores, é uma preocupação que tem marcado o meu mandato durante os quatro anos, durante toda a trajetória do meu mandato, que é o trabalho que a gente realiza no combate às drogas, que é algo que tem prejudicado muito a sociedade brasileira. E aqui no Recife é algo muito sério, que cada vez mais está piorando, cada vez mais está deixando a nossa sociedade alarmada. e nós precisamos tomar medidas que possam realmente fortalecer a luta daqueles que querem ver a população bem, a população saudável, a família saudável. Nós implementamos aqui nesta casa, na legislação anterior, a frente parlamentar de combate ao CRAC. Essa frente que nós estivemos presidindo ela, e vários vereadores participaram conosco, e fizemos movimentos importantes aqui na nossa cidade. Tivemos reuniões com todas as secretarias, com defesa social, fizemos viagens em outros estados para conhecer o trabalho que estava sendo desenvolvido lá. Então, temos sugestões e colocamos também propostas aqui para a Prefeitura. Algumas coisas foram implementadas, algumas coisas não foram implementadas, estão para ser implementadas. E nós, nesse momento novo, queremos que todos nós possamos dar as mãos nessa temática, nessa luta, que é uma luta social, que é para todos os vereadores, líder. Nosso líder está disso, essa é a nossa luta, e agora a gente também, com certeza, vai nos ajudar junto ao novo governo. Eu estou pedindo uma audiência pública, no dia 21 de março, para ver se os secretários podem vir aqui a essa casa. Os secretários afins ao tema, para que a gente possa estar discutindo com eles. Esse tema, essa questão, tão séria para o Brasil todo, mas a gente tem que se ater, nesse momento, a cidade do Recife. Ao mesmo tempo, lógico, eu também já entrei com requerimento para pedir para instituir a Frente Parlamentar de Combate ao Crack. Esse requerimento já está na casa. Quando os líderes estiverem todos tomados postos, eu vou pedir dispensa de prazo, para que a gente possa agilizar com mais rapidez. e a gente entende o seguinte, a princípio eu coloquei para cinco vereadores compor, mas aberto para toda a bancada. Ou seja, se todos quiserem fazer parte da Frente, a Frente é de todos nós. E é importante que todos que possam participar, participem, porque esse é o compromisso dessa casa. E nós não podemos abrir mão disso, porque todos os vereadores ajudaram muito na legislatura anterior, e com certeza nessa legislatura também. Então é importante, nós já demos entrada e provavelmente vamos pedir dispensa de prazo para que a gente possa agilizar o mais rápido possível e a gente criar a Frente para que todos nós possamos trabalhar de mãos dadas. Então, eu quero estar trazendo essa informação aqui para os meus pais e pedindo o apoio de vocês nessa temática que eu sei que todos nós temos na nossa comunidade esse compromisso. concluindo, presidente, eu gostaria, gente, eu já tenho conversado com vários amigos, irmãos, vereadores evangélicos, nós temos a maior bancada que essa casa já teve evangélica. Nós temos uns vereadores evangélicos aqui nessa casa. É uma bancada muito grande. E a gente sai conversando com os vereadores para que a gente possa fazer uma reunião onde a gente possa aí construir, formalizar essa bancada, vereadores. eu tenho conversado com as vereadoras, com os vereadores evangélicos para que a gente possa constituir essa bancada. Gostaria que a gente pudesse fazer isso na volta do carnaval, depois da segunda-feira, primeira segunda-feira, depois do plenário, que a gente pudesse fazer uma reunião com os vereadores evangélicos para a gente ver, para a gente constituir essa bancada e organizar essa bancada. Então, é importante a participação de todos. Eu conto com todos os membros. E obrigado, senhor. Solicito ao segundo secretário para ler o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 29, barra 2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, formulando voto de aplausos ao Santa Cruz Futebol Clube, na pessoa do seu presidente, o ilustríssimo senhor, vereador Antônio Luiz Neto, pela passagem dos seus 99 anos de existência. Vereadores que concordam, ficam onde estão. Aprovado. A ordem do dia. A ordem do dia. Discussão única do requerimento número 10, de 2013, de autoria do vereador Jair Brito. Discussão única do requerimento número 11, de 2013, também de autoria do vereador Jair Brito. Discussão única do requerimento de número 12, de 2013, 13, de 2013, 14, de 2013, 15, de 2013, 16, de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única do requerimento 23, de 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Aí não, peraí. Ah, não, ok. Vereadores que concordam com os requerimentos de mesma autoria, em discussão. Em discussão, votação, aprovado. Requerimento 23, de 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação, aprovado. Não há mais nenhum requerimento em pauta, senhor presidente. Não tendo requerimento em pauta, chamada regimental. Senhor presidente, temos, até o presente momento, 33 vereadores presentes, portanto, número suficiente para deliberarmos sobre qualquer matéria no plenário. passaremos para o grande expediente. Vereador Luiz Eustáquio, a excelência tem 15 minutos, desiste. Vereador Marco Aurélio, desiste. Não tendo oradores escritos no grande expediente. Não há vereador escrito no tempo de liderança, nem explicações pessoais. Declaro encerrada a sessão. convocando para amanhã no horário regimental às 15 horas. não há não.